E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só Polícia se manifesta após encontrar corpo de ator global, ex-galã Olha só pessoal, a notícia é polêmica, a notícia é de agora Então se inscreva e ative as notificações Sou Washington Lisboa e a partir de agora iremos aqui falar sobre esse grande ator Que fez um enorme sucesso na Globo nos anos de 1980 Pois é, ele foi encontrado sem vida no apartamento onde morava sozinho em Copacabana no Rio de Janeiro Pois é, ele tinha 67 anos e estava longe da TV, já havia uma década Nos anos 1980, o ator surgiu como um galã da Globo Naquela década, ele atuou em novelas de sucesso como Tititi de 1985 E Que Rei Sou Eu em 1989 Esses dois folhetins fizeram muito sucesso na maior emissora do Brasil Tititi ganhou até um remake nos últimos anos Ao todo, foram mais de 20 trabalhos na Globo ao longo de sua carreira Esse ator que estamos falando aqui morava sozinho em Copacabana Longe da TV desde 2010 Quando atuou em uma série da TV Globo Ele se dedicava à carreira de advogado no momento O ator havia se formado em direito recentemente e trocou as telinhas pelos tribunais Vizinhos sentiram um cheiro forte e estranho vindo do apartamento do ator E decidiram chamar a polícia Os policiais foram ao local entrar no apartamento e encontraram o corpo do ator Que já estava em estágio avançado de putrefação Havia quatro dias que o ator estava morto A Polícia Civil do Rio de Janeiro se manifestou sobre a morte de José Carlos Sanches Esse seria o ator global Que por meio de sua nota O caso está sendo investigado pela equipe da 12ª Delegacia de Polícia de Copacabana O inquérito foi instaurado para apurar o que aconteceu com o ator O corpo da vítima foi encaminhado pelo Instituto Médico Legal, o IML E os agentes estão levantando as informações para esclarecer os fatos Diz o texto da polícia enviado à imprensa Olha aí pessoal, mais uma informação de última hora Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Eu sou o Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal